E aí, rigorizada, medonha, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque eu estou muito bem. Eu estou na R-MOS fazendo o que eu gosto e consertando carros que dão defeito. Hoje a gente está aqui com um importadinho, um Chery QQ, um carro fantástico que está aquecendo demais. O que pode ser? O que pode ser que um carro está aquecendo? O carro pode aquecer por inúmeras coisas, a gente pode ter um problema de volta termostática, um radiador entupido, uma mangueira entupida, uma bomba de água defeituosa, um problema de junta de cabeçote. E como descobrir isso sem desmontar nada? Vocês sabem como a gente pode descobrir isso sem desmontar? Não sabem? Então vem comigo, que hoje eu vou mostrar para vocês aqui como a R-MOS está trabalhando com um diagnóstico rápido, preciso e sem ficar onerando ali o orçamento por desmontar várias vezes, para descobrir o problema, para aquele negócio. Vem cá, vem comigo que eu vou te mostrar um segredinho que nós temos aqui. Está aqui, turma. Chery QQ, carro fantástico, motor 1.1 de 16 válvulas, ano 2012, carro completão, num bom preço aí. Tem uns probleminhas de peça? Tem, mas qual carro que não tem, né? Um pouco de dificuldade, mas sempre vai encontrar a peça que precisar. Mas a gente vem para cá. Olha aqui, turma. Quem conhece essa ferramenta aqui? Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui. Abriu, abriu, abriu. Ixi, olha, tem uma tampa aqui. Vamos abrir a tampa. Está ali, gente. Está ali, está ali. Essa aqui é o... Vamos ligar ele. Esse aqui é o visor térmico da Snapon. O que ele faz? Ele é uma câmera. Claro que é uma câmera, né? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, a quantidade de luz enorme. Ali, olha. Assim, olha. Assim pega. Vocês estão vendo aí a troca de calor aí? Olha aí, turma. O radiador. O radiador aqui está todo vermelhinho. Agora sim, olha. Vocês podem ver que o radiador está todo vermelho e que a água está circulando bacana, né? Já nessa mangueira a água está bem mais quente. E na mangueira de baixo, olha. Olha, a mangueira de baixo, a água está mais quente. E na mangueira de cima... Não. Errei de novo. A mangueira de cima está com um brilho bem mais acentuado e que ela está bem mais quente. E a de baixo, ela está bem mais fria. Por quê? Por quê? Eu estava aqui fazendo o diagnóstico desse carro aqui com a nossa câmera térmica, tudo bacaninha, bonitinho. Eu descobri que o radiador está perfeito. A água está vindo super quente, saindo do cabeçote ali desde o começo. Então, quer dizer que o carro não tem válvula termostática. A água entra super quente aqui por dentro do radiador. O radiador preenche por completo e sai bem devagarinho pela mangueira de baixo que retorna para o bloco. Por quê? Quando eu acelero o carro, dá uma oscilação de temperatura lá embaixo, mas bem pouca. O que indica aqui? Que a nossa bomba de água já não trabalha mais como deveria ser. Entenderam? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai desmontar tudo aqui e vai substituir bomba d'água e colocar uma válvula termostática que o carro não tem. Você imagina aí, está trabalhando sem válvula termostática. Quais são os males de trabalhar sem válvula termostática? Primeiro, autoconsumo. Segundo, espelhamento de camisa e desgaste prematuro de anéis. E, consequentemente, redução da vida útil do motor. Que coisa, hein? Válvula termostática é besteira, ainda não precisa, não precisa. Não precisa o caramba. Vamos colocar aqui. Esse carro, é difícil achar peças? É difícil. Concessionária tem? Nem sempre tem. Mas aqui a gente consegue. E a gente consegue assim, ó. Passe de mágica, ó. Apareceu a caixinha aí. Vamos abrir ela de novo? Está aí. Viu? Gostaram da mágica aí? Só instalar o dedo. Ih, agora falhou. Tudo bem. Está aqui, ó. Válvula termostática já chegou aqui para nós. Tá? E a bomba d'água já chegou aqui, ó. Olha que bomba d'água bonita. Olha aí que bomba d'água bonita, hein? Show, né, gente? Vamos lá, turma. Agora a gente vai abandonar tudo isso aqui. Vamos aqui, ó. Vamos largar aqui. Vamos largar aqui. O que vocês gostaram da minha maletinha? Bem bonita a minha maletinha, né? A gente vai desmontar isso aqui tudo. E quando estiver desmontado, eu chamo vocês, tá? Não sai daí, que isso vai ser agora. Eita aí, turma. Olha aí, pronto. O quequê desmontado. Ih, faltou uma luz aqui, ó. Vamos pegar uma luz ali. Tá aqui, turma. O quequê está aqui, ó, desmontado. Tá aí, ó. Bomba d'água vai ali. Tem que deixar todo o correio dentro da fora. Suporte, carros, todos os correios. Todas aquelas capas ali. Que não é nada fácil. Já limpei ali a flange onde vai a bomba d'água nova. E vamos ver o que aconteceu com a bomba. Fora, ó. Como eu disse, ele sai fora, né? Dá mais acesso. E tá aqui, ó. E tá aqui, ó. Essa aqui é a válvula termostática. Vamos colocar ali. Que não tem. A bomba nova. Essa plaquinha aqui. O rotor. O rotor vai ficar girando aqui dentro. Aqui assim, ó. Bem bonitinho. Vai jogar essa água aqui. Essa plaquinha vai direcionar pra esse canto aqui. E vai entrar água pra dentro do motor. Tá? Água vai sair do cabeçote aqui, simples. E vai ficar girando. A bomba d'água velha, ó. Vocês podem ver aí. A plaquinha aqui corroeu. E o rotor se desmanchou. Por que isso? Porque as criaturas continuam não usando aditivo. Aditivo não é dinheiro jogado fora. Olha aí. Podia ter perdido o motor por ferver. Por que? Porque não usou aditivo. A bomba d'água em si não estava vazando. Não tinha barulho de rolamento. Tudo bacana. Mas o rotor desmanchou. Aí, ó. Esses são os problemas, né? Falta de manutenção. Tá tudo certo. Agora a gente vai pegar e vai remontar tudo isso aqui. E quando eu voltar o carro já vai estar funcionando. E nós vamos pegar a câmera térmica e fazer mais uma análise com ele. Vamos lá? E como um passe de mágica, o carro já está pronto e funcionando, né turma? Mas olha o diferencial aqui, ó. Nós já temos uma água circulando aqui. E uma correia cantando ali embaixo, né? Próxima etapa desse carro vai ser trocar todas as correias. Que nós não conseguimos agora. Porque peça para esse carro é um pouco complicado. Mas vamos olhar a câmera térmica como é que está? Olha lá. Tá legal. E a mangueira de baixo, ó. Nem aparece ainda. Agora nós temos uma válvula termostática atuante. Vamos ver como é que está o reservatório lá. Olha o reservatório aí, ó. O retorno do bloco já está funcionando. Aquela água que vocês viram. E o retorno do radiador ainda nada. Vamos ver o radiador? Olha lá. Olha lá, turma. Está calibrando, está calibrando. O radiador ainda está friozinho. Recém começando a entrar uma agulha lá pelo canto, ó. É isso aí, turma. Agora nós temos um sistema perfeito circulando água. O catalisador já está bem quente ali. Vamos ver. Vamos ver quanto ele atinge ali. Olha a tampa da lente da câmera aí. Catalisador ali. 180 graus já. Olha a lata. Motor todo quentinho e bonitinho ali. Eu gosto muito dessa ferramenta. Ferramenta aí da Snap. Câmera térmica. Muito bom. Ajuda bastante no diagnóstico. Olha como é que estava a bomba d'água antiga. Olha só. Tudo podre, hein? É isso aí. Agora a gente vai pegar a tampinha. Vai colocar aqui. E deixar o sistema atrapalhar até armar o ventilador. Uma, duas, três, quatro vezes aí. Deu tudo certo. A temperatura estabilizou lá. Vou correr para o abraço que esse aqui está pronto. Vamos conversar? E é isso aí, gurizada amendoim. O vídeo está ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Comenta aqui embaixo. Se inscreve. Se inscreve, gente. Se inscreve. Não. Se inscreve. Porque não adianta você estar assistindo e não se inscrever. Se você não ajuda o canal a crescer, tá? Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve. Comenta. E até o próximo vídeo.